Olá pessoal, existem pontos para você apertar, passar o vestibular mais difíceis, mais tenedos? Sim, existem. Quem perguntou isso foi Rafael Lucena, de Pernambuco. Um grande abraço, Rafael. Meu terreno veio do... Eu me acho como pernambucano. Bom, quem não me conhece, eu sou Peter Liu, sou médico de medicina chinesa. Eu faço acupuntura em Campinas há mais de 30 anos, eu tenho mais de 1.100 vídeos no meu canal. Assiste, compartilhe com suas famílias, assim que a gente te faz um mundo melhor. Se inscreve no canal e aperta o sino para receber novos vídeos, ok? Bom, é possível que você não é trapaceio, você vai melhorar, otimizar o seu organismo. Ok? Toda a sua energia vai se concentrar para o vestibular. Além do exercício, além das vitaminas, mas tem os pontos. O primeiro ponto que você pode melhorar bastante... Para aumentar, ligar o seu cérebro. Quando você levanta de manhã, tem dificuldade de estudar... Tem um ponto esse aqui. Não é? Consegue ver? Claramente. Esse ponto aqui. Ok? É um ponto entre a sua unha. Sua unha. Então... Sabe aquela pessoa que morde? Não é? Você morde exatamente esse aqui. O primeiro chama de Shaoxang. É o primeiro ponto de meridiano do pulmão. Não é? E essa parte do dedo... Todos os dedos são parte do cérebro. Ok? Então, essa parte do cérebro. Então, você pode apertar nesse ponto de 2 maneiras. Primeiro pode apertar assim... Consegue ver? Você pode apertar com a unha mesmo. Esse ponto aqui. Exatamente esse aqui. Olha. Esse ponto aqui. Você pode apertar assim. Pode apertar assim. Aperta assim mesmo. Ou se quiser morder... 30 segundos cada ponto. Esse ponto se chama Shaoxang. O primeiro ponto do meridiano do pulmão. Normalmente, o Michael Dixon uma vez perdeu a voz. Aperta aqui. O médico colocou a agulha aqui. Ele começa a cantar e solta a voz. Então... O primeiro ponto. Porque isso aumenta o oxigênio do pulmão. Do seu cérebro. E ativa o seu cérebro. Então, você aperta 30 segundos. Quando você esta dirigindo com sono, ia dormir na estrada... Você não pode apertar o segundo volante. Apertando para sentir dor. Ok? Não é para você ficar tranquilo. Esse é o primeiro ponto que você pode melhorar. Ligar o seu cérebro. Apenas 30 segundos... Você liga o seu cérebro. Eu ensinei um ponto de desligar o seu cérebro aqui. Para você relaxar e dormir. Mas aqui é para ligar o seu cérebro. Apenas 30 segundos você liga o seu cérebro. Ativa. Está relaxado, meditando... Entrou na sala vestibular. Começa. Ok? Bom, o segundo para aumentar a memória... É vendo a tua mãe. Essa parte de frente. Para trás. Esse ponto aqui. Quando você entra no seu cabelo... É o cérebro frontal. A córtex frontal. Um dedo de diferença entra no seu cabelo. Mas se o seu cabelo esta indo mais para trás... Como eu estou falando com um público jovem... Normalmente você não tem essa calvície. Então... Acha onde você tem o seu cabelo. Um dedo para dentro. Esse aqui. Aperta. Aperta 30 segundos de novo. Aumenta a sua memória. Esse ponto se chama Shen Qing. Aumenta a sua memória. Shen Qing. Você vai passar o vestibular. Então, esse segundo ponto você vai ter que apertar. O terceiro ponto... É quando você usa aqui Shen Qing. No meio do humano. Aqui no meio. Está vendo essa marquinha? Aqui no meio. Ok? Esse meio você pode apertar com a unha. Esse ponto faz o que? Quando a pessoa esta desmaiando... Quando a pessoa esta muito estressada... O cérebro começa a dar descarga... Na hiperepsia. A pessoa começa a surtar, começa a piorar. Ou você começa a fatigar. Começa a estar morrendo. Faltando oxigênio. Você esta no vestibular. Esta difícil o negócio. Não consegue mais lembrar. Não tem mais força cerebral. Liga. Aperta. Aperta 30 segundos. Você vai voltar toda a ligação com a força. Oxigena o seu cérebro. Nessa hora... Você ressuscita. Então, quando você esta muito cansado... Você faz esse ponto. Geng Jun. Ok? Terceiro ponto. O quarto ponto... É Zhong Quan. Isso também aumenta. É aqui. Você faz uma linha... Nessa aqui. Ok? Nessa dobrinha que tem. E um quarto desse aqui. É entre dois tendões... Desse dedo aqui... E esse aqui. Ok? Nesse ponto aqui. Aperta. Você vai apertando nesse ponto. Ok? Você apertando nesse ponto. Faz uma linha aqui. E aqui. Um quarto nesse ponto. Nesse ponto você apertando... Na verdade, ele diminui a força... O inchaço do seu estômago. Mas... Mas... Ele pode produzir mais acetilcolina. Acetilcolina que é um neurotransmissor. Para você aumentar... Sabe aquela coisa? Você não lembrou daquela fórmula? Não lembrou daquela história? Você aperta aqui... Você é mais fácil de lembrar... Nesse assunto. Ok? Ok? Então... Quando você sabe como se chama negócio... Aí você vai lembrar. Você lembra próprio também. Esse ponto também. Eu marquei com lápis. Você pode apertar também para prevenir o mal de Alzheimer. A demência, a memória em geral. O último ponto... Na verdade são 4 pontinhos. Você liga a sua orelha ali no meio. Tem 2 lados. Separa 2 dedos de cada lado. E atrás e a frente. São 4 pontinhos. A gente chama si shenzong. Os 4 pontos de inteligência de Deus. Olha o nome bonito. Shen é Deus. É inteligência. Inteligência de Deus. Então, você liga. Na verdade, eu uso muito esses 2 pontos aqui. Olha. Esse 4. Aqui fica no meio. Ok? Chama berrui. 2 pontos aqui. 2 pontos ali. Tudo nessa região você pode apertar. Mas, o primeiro desses 2 pontos... Você... Na verdade, é um nó entre simpático e parasimpático da respiração. Então, você oxigena. Muita oxigênio no seu cérebro. Então, a primeira coisa, você aperta aqui... Você para de espirrar. Sabe aquela pessoa que esta espirrando? Esta com alergia? Esta com secreção aqui? Aperta aqui, olha. Justamente, você foi ao vestibular e não esta muito bem. Pegou chuva, chegou lá e para de espirrar. O seu nariz esta entupido e não tem muita respiração. Aperta aqui. 30 segundos. 2 pontos. Ok? Liga no meio. Olha. A orelha no meio. Separa 2 dedos. Aqui. Aqui. Atrás, frente. Tem 2 pontos também. Então, esse ponto é para você oxigenar. Muito oxigênio no seu cérebro. Ok? Então, são 5 pontos para relembrar. O primeiro ponto, você vai melhorar. A gente fala da sua memória. Então, começa por aqui. Olha. Começa um dedo dentro do seu cabelo. Começa por aqui. Uma. Aqui. 2. 3. Esse ponto aqui. Ok? 3. Esse é o ponto de oxigênio. Liga o seu cérebro de manhã. 4. Esse aqui. Chung chuan. 5. Esse é o ponto de cima. Ok? São 5 pontos para você apertar. Tem a ordem? Não tem a ordem. Você pode apertar o que você sente melhor. Não é um truque, mas é um esforço para o vestibular. Para você passar. Que o vestibular é difícil, medicina, engenharia... E o direito, os mais difíceis, os mais temidos... Você pode passar. Mas, longe você tem que estudar. Sem estudar, só fazer isso não vai funcionar. Você tem que estudar bastante. Na hora de vestibular, o que falta é um impulso. É a lembrança. É a memória. Então, se você tem dificuldade de fazer tudo isso... Você fala, ah, mas eu quero mais simples. Aqui tem uma maquete de orelha. Então, essa parte é do seu cérebro. Ok? Não precisa lembrar outro ponto. Aqui atrás é da ansiedade. Então, você segura. Uma atrás. Aqui atrás. Olha. Esse pontinho. E a frente. A frente é o cérebro. Olha. Atrás é da ansiedade. Atrás. Você segura com 2 dedos. Segurando, massageando meia hora também. Você já esta ativando o seu cérebro. E diminuindo a ansiedade. Você pode fazer isso também. Puxar. Puxar nessa parte mais de baixo. Olha. Pode puxar essa parte aqui. Mais para baixo. Lembrando... 30 segundos. Ah, mas você quer se concentrar mais? Também pode. Assim pode você ativar o seu cérebro. Para você poder lembrar tudo aquilo que você já estudou. Para vestibular na hora. Para não ficar nervoso. Para não passar frango. Para passar o vestibular. Ok? Existem muitas vitaminas. Para a circulação cerebral. Para dormir melhor. Comer comida saudável, alimentos. Isso a gente pode gravar em outro vídeo. Ok? Presta atenção nos novos vídeos. É que você pode... Sim. Meus 2 filhos passaram na medicina. Mas eles estudaram muito. Eu acabo de não usar nenhum truque para eles. Mas eles são muito bons de estudar. Mas se você quiser... Já fiz muitos pacientes passarem vestibular de medicina. E os concursos de juiz também. Passaram muitos pacientes. Então... Existe a otimização do seu organismo... Para que você passe... O vestibular que você já estudou. Ok? Obrigado.